Fala pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Como foi a semana? Tudo tranquilo? Hoje é sexta-feira, dia 10 de dezembro. Vamos fazer aqui o nosso fechamento, né? Já que essa semana fiquei um pouquinho afastado de vocês, porque a gente estava com uma turma de imersão, que começou na segunda-feira, terminou ontem, aliás. Parabéns e muito obrigado pelas pessoas que participaram com a gente. Foi excelente, uma turma muito de alto nível, interessados, dedicados, preocupados com o aprendizado. Olha, parabéns pessoal, esse ano tivemos turmas muito boas, o nível foi muito legal. E já se prepara então para o ano que vem. 2022 a gente vai mudar um pouquinho o formato, a gente vai aprofundar um pouquinho mais a turma, vai ser um pouco mais extensa, então vai ter uma primeira parte aqui que a gente já vai fazer com esse conteúdo de análise técnica, e vai ter a sequência, a mentoria. Então para o ano que vem, espera aí que vai vir coisa boa, novidade também, tá bom? Vamos lá então fazer o fechamento, falar um pouquinho de day trade, de swing trade, e também de uma novidade aqui para criptomoedas. Vamos lá que a gente já volta, a gente faz isso aqui juntos. Vamos nessa. Muito bem, eu sou o Henrique, você está no canal Viver de Trade, para você que chega agora aqui e conhece o nosso conteúdo, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua chegada, pela sua participação aqui com a gente. Se você gostar do nosso conteúdo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações, marca lá a opção todos, para que todas as vezes que a gente entrar ao vivo ou puser o conteúdo gravado, você possa acompanhar conosco, tá bom? E para você que já é o nosso parceiraço aqui, o meu muito obrigado sempre, é por vocês, por causa de vocês que a gente está aqui, tá pessoal? Então eu não canso de agradecer. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha então, começando no nosso índice Bovespa, tivemos aí quatro dias de alta na semana, ontem um dia corretivo e hoje já fazendo pós-correção na média de nove, um dia positivo. Então agora parece que nós conseguimos romper aquela região de médias que nos deixava assustado no gráfico diário. Então já fez o pivôzinho de alta, está fazendo um pullback agora e agora a partir de segunda-feira tem tudo para começar uma recuperação. Vamos esperar, né? Vamos olhar o gráfico semanal, como é que está? Semanal tem espaço ainda para chegar lá na 80, mas tem que ter volume, né pessoal? Se não houver volume financeiro, o IBOV não vai. Essa semana tivemos boas performances de Vale, né? Vale também subiu alguns dias, corrigiu ok, porque abriu num gapzão alto lá, depois que o minério de ferro abriu com 7% de negociação no dia, né? A Vale também deu uma subida boa, veio buscar a média de nove e foi embora. Petrobras, ok também, subindo, muito bom. Sabemos que essas duas aqui fazem com que o Ibovespa ande bastante, né? O mini índice, por sua vez, também, ó, veio corrigindo a média de nove, agora já rompeu, então aqui fazendo um setup 9.2, 9.3, né? É o setup da média de nove, né pessoal? Expande, contrai na média de nove, superou a máxima aqui, entra, daqui a pouco ele já vai fazer o pivôzinho de alta também, e temos espaço livre para o índice andar. Tomara que ele vá, né? Vamos torcer para que ele vá com vontade, e a gente vai junto com ele, tá bom? Mini dólar também, deixa eu ver como é que está aqui no gráfico diário, uma forte movimentação hoje, mas travou nessa média de nove aqui, fechando, inclusive, daqui a pouco vai fechar, né? Não fechou ainda? Daqui a pouco fecha abaixo também da média de nove, mas tivemos um 1, 2, 3 de compra aqui numa região de fundo, então segunda-feira, caso rompa essa máxima, pode ser que continue o movimento de alta, tá bom? O nosso querido amado milho, também já fez algum movimento de alta, fizemos quatro dias de alta e agora corrigindo. Nada de absurdo, correção normal, entregando aqui um um ombro, cabeça, ombro invertido, né? Olha lá, por simetria, ele já está buscando a região de topo anterior, já já ele está a tocar, quase que tocou já, e agora, se ele fizer o pullback aqui na nove, continuar subindo, ele vai replicar esse movimento aqui, e depois ele pode fazer esse mesmo movimento, e aí continuar o movimento de alta, fazendo a simetria da figura, tá? Vamos torcer, porque depois se ele fizer isso, tem alvo aqui em cima, aqui em cima, né? Tem bastante alvo para ele buscar, e o milho, como vocês sabem, é um grande ativo seguidor de tendência, quando ele entra numa tendência, seja de alta, seja de baixa, ele vai, né? E a gente vai junto com ele. Vamos olhar então nossas operações de day trade de hoje? Começando pelo mini índice, no nosso sistema de Renko, como é que de 25R, vamos dar uma olhadinha lá, ele deu entrada, vamos só esperar carregar, que agora o profit está começando a ficar lento, lento, ó. Tanto habilitando ou não habilitando o filtro de tendência, pessoal, aqui não está habilitado, mas se eu habilitar, ele vai fazer o mesmo movimento, ó. Então, a compra foi exatamente no mesmo ponto, rompendo aqui uma região de topo do dia anterior, ó. Esta região do dia anterior foi rompida, foi onde ele entrou, ó. E aí, onde é que ele parou? Lá no 800 pontos, exatamente próximo do topo do dia anterior, da quinta-feira, ó. Então, quem estava conduzindo essa operação, claro, a gente vai buscar mil pontos, né? Mas, como você tem alvos, topos anteriores ali, é uma região de memória, né, pessoal? Então, ele vai buscar, ó. Foi o finalzinho do movimento da quinta-feira, da quarta-feira, aliás. Não chegou no topo, mas chegou pertinho, ó. Então, regiões de memória, e ele também deu alvo de Fibonacci, ó. Alvo de Fibonacci saindo dessa pernada aqui, ó. Espelhando o movimento de ontem. Então, como é que a gente puxa esse Fibonacci aqui? Eu puxo fazendo o pivô para trás, ó. Região de memória, ó. Puxei aqui, alvo 1, alvo 2. Ele já abriu perto do alvo 1, ó. O dia abriu hoje perto do alvo 1, alvo 2, alvo 3, ó. Pegou o alvo 3 de Fibonacci, depois corrigiu. Corrigiu até onde? Até a retração de 61,8%. Depois conseguiu voltar outra vez. Mas, agora ele até encerrou por causa do horário, né? Então, deu quase que 800 pontos. Acho que chegou a bater 800. Depois recuou um pouco e agora continuou o movimento. Claro que você está fazendo o seu trading stop. Você está fazendo isso e você vai conseguir sair com gain, né? Então, muito bonito, inclusive. No 15 minutos, na espetada, ele não deu entrada hoje. Por quê? Pessoal, a espetada não é todo dia que vai acontecer. Então, é importante a gente comentar isso. No vídeo de apresentação, eu comentei com vocês. Durante de julho, final de julho até dia 3 de dezembro, foram 40 e tantas operações. Então, é uma, 12 por mês. Média de 12, 13 por mês. Não vai ser todos os dias. E não é para ser todos os dias. Por que não é para ser? Porque ele tem que pegar uma região de médias. Ele tem que pegar, trabalhar com as médias bem próximas. Tá? As médias têm que se encostar, praticamente. E aí, junto das médias, ele tem que fazer uma combinação de price action para que ele faça a entrada. Então, vai ter dias, por exemplo, como hoje, que não apareceu a entrada no mini índice. Tá? Há alguns dias, olha, anteontem, né? Ele deu algumas entradas com stop. Por quê? Porque o dia fica lateral. Dia lateral também não é bom, né? Então, nós temos que entender isso. E hoje, praticamente, foi lateral. Apesar da primeira pernada aqui, ele depois ficou lateral e não performou. Tá? Então, o mini índice hoje, na espetada, nos cinco minutos, não performou. Já no nosso 25R, performou. Acabamos de ver. Tá? Então, observe que nós temos aqui vários sistemas que você pode optar por um por outro. Esse da espetada, pessoal, ele está em teste. Por isso que ele está em teste. Para que vocês baixem lá no site, façam os testes. Mas, assim, eu já recebi aqui perguntas, e-mails, inclusive. Ô, Henrique, pô, não deu entrada hoje. Não deu entrada hoje. Ponto. Não é porque tem o indicador que ele vai apresentar três operações por dia. Não vai, pessoal. Se apresentar uma operação bem feita no dia, tá bom. E tem dia que ele dá stop, como deu quarta-feira. Então, tenham paciência. E na dúvida, aumenta o tempo gráfico. Tá? Ó lá. Se aumentar para dez minutos, ó lá. Dez minutos apareceu a entrada. Tudo bem que ele ficou lateral, mas ele performou. Tá vendo? No dez minutos, ele performou. No quinze, já não. E no cinco, também não. Tá? Então, dez minutos também é um tempo interessante. Então, hoje, no índice, foi só uma entrada pelo Henrique, como é que de. E nos cinco minutos, nenhuma entrada pela espetada. Tá? No dez minutos, até deu. Quem quiser testar pelo dez minutos, também. Não é nem cinco, nem dez, né? Tá no meio do caminho ali. Pode ser interessante também. Tá? O dia que tá mais direcional, fica mais legal. Hoje, fica mais difícil acontecer, porque ele já abre um gap, né, pessoal? Abriu com gap e já jogou pra cima. Então, ele já foge da região de médias. Quando ele encontra as médias, ele consegue fazer alguma coisa. Mesmo assim, ficou um pouquinho lateral. Quem segurou um pouquinho deu 320 pontos, mas ele saiu com 80 pontos. Lateralizou, não fez muita coisa. Tá? Então, o índice é isso. No mini dólar, vamos ver como é que ficou. No gráfico diário, nós já vimos, né? Ele já fez um movimento aqui de alta, rompendo 9,21. A 21 já tá virando pra cima. Caso ele rompa a máxima da segunda, da sexta-feira, a partir de segunda, ainda temos um possível movimento de alta. Vamos esperar e ver o que pode acontecer, né? Vamos dar uma olhadinha no 15R pra ver o que aconteceu? No 15R, desativando o filtro de tendência, nós tivemos uma entrada hoje que deu um stop, tá? Uma entradinha que deu stop e depois ele deu uma entrada que foi buscar os 30 pontos. Muito fácil, inclusive, né? Uma operação muito direcional. Foi embora. quem segurou conseguiu até 40 e poucos pontos isso aqui, tá? Isso no 15R sem o filtro de tendência. Com ele desativado. Com ele ativado, ele pegou a operação um pouquinho mais lá em cima. Ó. Pegou aqui, ó. Mas também deu lá seus 25 pontos. E depois voltou. Tá? Então, também tem dias que você pode desativar ou ativar o filtro de tendência e vai de cada um, né? Vai do perfil de cada um. Quem é mais arrojado, mais agressivo ou aquele que é mais conservador. Tá bom? Então, fiquem aí com essa liberdade de fazer esse filtro de tendência ativado ou não. Tá certo? Vamos dar uma olhadinha na espetada? A espetada de viver de trade. Eu até tinha falado que ele performaria melhor no índice, né? Mas no dólar hoje foi sensacional. Ele deu a mesma entrada que deu no Rancor com MACD que deu um primeiro gainzinho aqui, ó. Ó. Chegou até a performar, hein, pessoal? Aqui ele deu até um. Chegou a dar 14 pontos e depois voltou, né? Pegou o stop. Mas chegou a 14. Lógico que você já fez parcial aqui e tudo mais. E depois? Depois ele deu uma entrada aqui que ele deu quarenta e tantos pontos, ó. 53 pontos até o final. Eu tinha selecionado 43. Por quê? Porque eu tinha posto um Fibonacci aqui, ó. Ó. Um, dois, ó. Eu tinha posto um Fibo aqui. Ele pegou e foi até mais um pouquinho, ó. Mas foi lindo, né? E a espetada hoje performou no 5, no 10, também deu, e no 15. Então, nos três grandes, nos três melhores tempos gráficos aqui, ó, ele performou. Então, quem entrou no 15 minutos, lógico, entrou um pouquinho mais atrasado, mas mesmo assim, ó, 36 pontos. Se foi até lá em cima, deu 43 pontos, ó. E depois ele, uff, desabou aqui. Não sei o que aconteceu que o preço voltou tudo e depois ficou lateral. Mas olha que lindo, pessoal. No 5 minutos, deu. No 10 minutos, também deu. E no 15, também deu. Então, olha aí. É só para vocês testarem. Esse sistema está disponível para teste até dia 7 de janeiro, para todos que quiserem. Fiquem à vontade. Tá bom? Então, no 15R, nós tivemos boas entradas. Então, os nossos dois sistemas hoje performando bem. Renko com o MACD e agora a espetada dos 5 minutos e no dólar 5, 10 e 15. Sensacional. Show zaço. Muito bom. Vamos dar uma olhadinha, então, na nossa planilha de swing trade da semana? Que eu tenho alguns papéis aqui para mostrar para vocês, ó. Raca 3. Saímos do trade no topo. Lá no alvo 3. 7 reais. Qual foi a máxima de hoje? 7, olha lá, 8,77. Já bateu 7 reais ontem. Então, abriu ontem a 7 reais, ó. Já abriu no terceiro alvo de Fibo. Aliás, o terceiro alvo do trade, ó. A pancada que deu quarta-feira. Já pegou o alvo 3 na quarta, lindão, e vamos embora. Excelente trade, hein, pessoal? Pepsi também já está indo, já bateu no alvo 1 e está indo embora. O alvo 1 estava lá em 62,81. Ele já bateu isso aqui na própria segunda-feira, acho que já deu. Bateu já na segunda, já entrou, já pegou o alvo 1. Beleza, agora recuou um pouquinho. O stop está aqui embaixo, agora ele já voltou e começa a subir. Braskem, aliás, Braskem não, Pepsi já foi. Aí nós tivemos a Pfizer que foi estopado durante a semana, bateu em 74,40 o nosso stop. No semanal, nós temos Braskem, ela já abriu, ativou o trade, nosso stop está em 48,80, então está protegido aqui, né? Tranquilo. Ativou, voltou um pouquinho, mas ok, está caminhando, vamos nessa no semanal. Semig. Semig também era um outro ativo que estava na nossa planilha aqui. Ativou o trade pelo semanal também e está caminhando, chegou até voltar um pouquinho, mas não perdeu. o top está aqui embaixo, vamos embora, beleza. Cine 3 também, aliás, CPLE, CPLE 3, ativou o trade também no semanal, foi embora, isso aqui é do treinamento de ontem, olha só, bateu do semanal, foi embora, olha só a proporção de risco ganho, pessoal, risco de 7% para ganhar 14, olha só, no mínimo, tá? Então a gente até colocou aqui 2 para 1, mas na verdade é 3 para 1, a gente vai aqui e aumenta para 3, 3 para 1, então agora ele vai subir lá para 21%, nós arriscamos 7 para buscar 21, esse é o trade, tá? Sensacional, então está caminhando também, CPLE, ENG4, no semanal, também ativou, voltou um pouquinho para testar a média aqui, mas também está caminhando, GGBR, bateu no alvo 1 já do semanal também, lindo, abriu até com gap aqui essa semana, já batendo no alvo 1, que o alvo 1 era 29,18, agora o próximo alvo está em 31,04, nós já estamos com 29,89 na máxima da semana, então tem tudo para começar a semana que vem, indo para os alvos, tá bom? Cine 3, a Cine 3 ainda não ativou, por quê? Porque ele tem que romper esse topinho aqui da semana passada, 14,66, então o que nós vamos fazer? Como as médias estão subindo, a gente vai puxar o gatilho que estava aqui em cima para a máxima dessa semana, então a gente entra 14,61, e o stop no mesmo lugar, então a gente diminui o stop para aumentar o alvo, certo? Então esse é o trade que ainda não ativou, depois TRPL4 também não ativou ainda, porque tinha que romper a máxima de 24,80, e a máxima dessa semana foi 24,78, ainda não deu, e Vivo Telefônica também não ativou, e voltou a fazer um teste na média de 9, como a média de 9 está subindo ainda, deixa eu ver se está subindo, ainda está subindo, então podemos até deslocar o gatilho aqui, mas eu vou avaliar isso a melhor amanhã, para o MagAdvice, então do gráfico semanal era isso, nós tínhamos no gráfico semanal, 8 ativos, desses 8 ativos, 5 deram a entrada, 4 estão indo para o alvo, 1 deles já atingiu o alvo 1, então nós temos 5 trades ativados, e 3 ainda não ativaram, ou seja, tudo caminhando para os nossos alvos, no gráfico diário nós tínhamos 3 operações, 3 oportunidades, uma delas que é a H3, já bateu no alvo 3, saímos do trade, Pepsie já bateu o alvo 1, estamos caminhando, e Pfizer estopou, então nessa semana, dos 11 ativos aqui, 8 pelo gráfico diário, e 3 pelo gráfico, aliás, 8 pelo semanal e 3 pelo diário, 1 nós tivemos stop, e os outros estão caminhando, então estamos com um bom índice de acerto aqui, no gráfico diário e semanal, e no gráfico mensal, está mais bonito ainda, porque no gráfico mensal, nós temos 4 operações abertas, e as 4 estão indo, olha só, Eucatex é a primeira, a ruptura de 9,63 era a entrada, ele já abriu, já bateu 9,66, então já ativou o trade em 9,64, outra que está indo, Honey 3 também, já bateu, deixa eu ver se já atingiu o alvo 1, o alvo 1 dela era 7,60, ainda não, faltam 5 centavos, mas já vai pegar também, então também já foi no gráfico mensal, isso hein pessoal, outra que estava no gráfico mensal, Suzano, SUSB 3, a entrada era em 57,45, também já ativou, já fez máximo aqui de 59,49, então os 3 trades aqui do mês, já estão caminhando, e o NIP 3, nós já batemos no alvo 1, o alvo 1 dessa operação, era 100 reais cravado, ele já bateu, e já voltou, 100,89 foi a máxima, então dos 4 no gráfico mensal, 3 estão indo, 1 já bateu no alvo 1, então os 4 deram a entrada, então quer dizer que, nós tivemos, 4 no gráfico mensal, mais 8 no gráfico semanal 12, e mais 3 no gráfico diário 15, desses 15 ativos, 1 nós tivemos stop, os outros 14, os trades estão caminhando, sensacional, a hora que Ibovespa virar para cima, nós tivemos um movimento de alta, pessoal, vai ficar fácil, da gente começar, a buscar os alvos, vai ficar muito tranquilo, vai ficar até ruim, te encontrar papel, porque deve estar tudo dando sinal, o difícil é a gente conseguir, encontrar agora, mas a gente está encontrando, isso é legal, vamos dar uma olhadinha, eu quero mostrar para vocês o seguinte, além de a gente conseguir fazer a espetada, nos nossos criptos, na nossa índice dólar aqui, pessoal, nós também estamos conseguindo fazer, no cripto, nas criptomoedas, olha só, a espetada do Viver de Trade, a gente estava testando agora há pouco, a tarde, eu e o Rodrigo, a espetada do Viver de Trade, esse indicador que está aí, para vocês testarem, disponível, na plataforma Vector, olha só, entrada no Bitcoin, 0,97 aqui, 0,98%, ele é correspondente a 2.500 pontos, olha só, ativo do cripto, alvo, 2.500 pontos, stop, 800 pontos, nós colocamos isso, baseado em preço do Bitcoin, em reais, no gráfico de um minuto, Bitcoin, tá bom? Aí vai depender muito, de como é que vai ser a sua entrada, então você vai entrar, por exemplo, com satoshis, nós colocamos aqui, essa, essa, essa configuração de 2.500 pontos, com base em 0,25 satoshis, sabendo que você pode operar, até a, quinta casa decimal, aqui de satoshis, Então você pode por 0, 4, 0 e 1 aqui, tá bom? E isso você vai dividir do valor, do Bitcoin, e você vai ver o quanto você vai entrar, qual vai ser a sua, a entrada, né? Ó, tá ali, ó, 2 reais e 72 centavos, ó, então se você colocar 0,40, número 1 ali, você vai operar 2 reais, e você pode ir aumentando, então, depois da sua mão, e operando com 20 reais, com 10 reais, então, ó, com 0,10 aqui, ó, você vai operar com 27 reais, tá? Muito bem, tá bom? e aí você vai estruturar aqui os seus pontos, e nós temos então a operação em Bitcoin, da espetada também, com o indicador aqui, performando na Vector, tá? A gente já observou aqui alguns bugzinhos, que a gente estava olhando lá, a gente até entrou em contato com o pessoal da Vector, a semana que vem a gente deve conversar com o pessoal da tecnologia deles, para ver se a gente ajusta isso. A plataforma também é nova, né? Está passando por adaptações, e com ela a gente vai aproveitando, e vai aprimorando, inclusive, os nossos indicadores, tá bom? Mas, ó, então você que está testando a plataforma Vector, e está testando a espetada, também você pode inserir no seu gráfico aqui, tá bom? Nós vamos futuramente deixar um outro indicador, só para a cripto, porque tem toda aquela questão de abertura, fechamento, que não existe aqui, né? Aqui é 24 horas por dia, 7 dias por semana, enfim. Vocês já viram, e o nosso indicador de swing trade, funciona muito bem aqui também, o nosso indicador de swing, funciona perfeitamente bem, em criptomoedas, e agora nós estamos trazendo também o da espetada, tá? Olha aí. Então ficou coloridinho aqui, bonitão. Tá bom, pessoal? É isso. Comentem com a gente aqui, vocês que estão utilizando, baixaram a espetada aí para testar, comentem o que vocês estão achando, lembrando que esse indicador não vai dar entrada todo dia, não é para aparecer entrada todo dia, porque precisa fazer algumas, né? Precisa cumprir algumas condições da análise gráfica. Caso ele não cumpra essas condições, não vai dar o sinal. Então, é para nos disciplinar, não vai aparecer entrada todo dia, e não é para aparecer, tá, pessoal? E a hora que aparecer, apareceu hoje, por exemplo, no dólar, que alguém me havia perguntado, ah, e para o dólar, também não funciona? Normalmente, o dólar não dá tanta violinada, mas hoje deu. E aí, quando deu, olha lá, subiu tudo aquilo lá, 40 e poucos pontos, 50 pontos até, quem conseguiu pegar. Tá bom? Então, quem usou, quem está usando aí, parabéns. O que é preciso? Paciência e disciplina para guardar o sinal, tá? E na dúvida, sempre aumenta o tempo gráfico, nunca diminua. Então, nós estamos trabalhando com gráficos de 5 minutos, que já é um gráfico pequeno, rápido, nervoso. Então, na dúvida, aumenta para 8, para 10, faz os testes nos vários tempos gráficos aí e vê qual deles que você se adequa melhor para que você fique mais confortável e opere com mais tranquilidade, mais segurança, tá bom? Então, é para nos disciplinar. pessoal, temos uma gama de serviços aí para vocês, né? Para que vocês possam escolher e possam utilizar no seu dia a dia das coisas que a gente desenvolve aqui, né? Quando eu falo das coisas que a gente desenvolve são os indicadores, são as ferramentas de acompanhamento, né? Então, tem lá o robô da CodeMind, tem o indicador Viver de Trade Ramp com o MACD, tem agora a Espetada, e aí nós lançamos agora, então, para quem quiser, o pacote Full, está aqui embaixo, se você clicar no site aqui, tem uma opção lá em cima, pacote Full, plano Full, vai ser todos os serviços contemplados em único plano, que você pode escolher ainda para fazer pacote mensal ou semestral, tá? É o único plano que tem essa opção de semestral e anual, semestral, mensal e anual, tá? Você pode escolher, tá bom? Então, aparece aqui, semestral, anual e mensal, você pode escolher. E tem aqui em cima o que tal, teste grátis, que é o da Espetada, tá bom? Baixa aí, testa, nós temos praticamente um mês ainda para testar, então, aproveita, pessoal, aproveita que está em fase de avaliação e vocês nos ajudam a avaliar, isso é bom, tá? A gente pode descobrir que podemos melhorar, refinar isso, sempre a gente pode refinar. Por isso que o nosso Viver de Trade Ramp com o MACD já estamos na versão 23, porque a gente vai ajustando, né? A medida que o mercado vai alterando a sua volatilidade, nós vamos ajustando junto com ele, certo? Então é isso, pessoal, vídeo bem rápido, mas bem objetivo hoje, parabéns para quem conseguiu testar e quem conseguiu ter paciência, né? Porque as pessoas têm que esperar a hora certa para operar, não adianta ficar procurando operação onde não tem, tá bom? Então, entra lá no site, baixa o indicador, instala no Profit, se você tiver dúvida, vou deixar o card aqui, do lançamento dele da espetada, para que vocês possam então configurar direitinho, eu vou deixar no vídeo aparece direitinho como configurar, tá certo? Bom fim de semana para todo mundo, hoje, sexta-feira, descansem, aproveitem para descansar a mente e amanhã a gente se encontra no fim da tarde para nós fazermos o nosso sábado em ação, tá bom? Valeu, pessoal, boa semana para todo mundo, bom fim de semana, nos vemos amanhã, fiquem com Deus, tchau, tchau. Tchau, tchau.